Queridos, nós estamos nesse tempo de renovar a esperança no Pai da Eternidade e eu quero começar a mensagem da noite mostrando alguns textos que nós vamos ler, as pessoas gostam de ver isso. A partir da meia-noite vai estar no meu Instagram, arroba AP Maurício Marques, todas as notas dessa mensagem por 24 horas e você vai poder pegar, baixar, fazer o que você quiser, tirar um print da tela. Mas eu queria começar com uma pergunta, minha pergunta é simples, quantos aqui já estiveram, seja na escola, no clube, no trabalho, em algum lugar e alguém que te conhece perguntou, mas você não é filho do fulano? Sem olhar para o seu vizinho, diga assim, qual o nome do seu pai? Sabe por quê? A Bíblia conta que Jesus, ele andava, fazia milagres e certa feita alguém perguntou se ele era filho de José. Existem duas vertentes da razão de perguntar por que ele era filho de José. A primeira é simples, diga não havia Facebook, nem Instagram, nem Twitter, ou seja, não tinha como fazer fofoca, não ser pessoalmente, certo? Então, mas Maurício, o que quer dizer isso? Sempre teve candinha que contava assim, Maria e José casaram quando? Ah, um, dois, três, quatro, nasceu. Será que ele é filho do padeiro, do copeiro? De quem que ele é filho? Ah, do carpinteiro, não é. Bom, essa é uma vertente, mas qual é a outra vertente? A outra vertente simples é a seguinte, Jesus fazia coisas que José nunca fez e tratava as pessoas como José nunca tratou e nenhum outro ser humano tratou, porque Jesus é perfeito e ele é a expressão exata do pai, então ninguém sabia quem era o pai dele. Nos próximos 30 minutos nós vamos falar sobre isso, sobre o nome do nosso pai. Por isso eu peço bastante atenção, porque esse não é um culto emocional, esse é um culto racional. Eu não vou apelar para suas emoções, pelo contrário, eu vou te ensinar aonde colocar suas emoções para tomar suas decisões. Nós estamos nessa série, então, sobre renovar a esperança e estudando sobre o pai, eu fui atraído por um filho que não é Jesus, mas andou muito perto de Jesus. um cara que escreveu mais sobre um tema do que qualquer outra pessoa. A famosa carta do amor, 1 Coríntios 13, todos concordam? Caio de vergonha, então. Porque a maior carta de amor não é 1 Coríntios 13, mas é 1 João 4. E eu te provo isso até com números. 1 Coríntios 13, você vai encontrar 8 vezes em português e 9 vezes em inglês a palavra amor. Mas já em 1 João, capítulo 4, você vai encontrar 27 vezes amor ou amar. Minha pergunta para você é quem escreveu 1 João? Gente, vai ganhar um diploma. Quem escreveu 1 João? O mesmo que escreveu 2 João e 3 João. O mesmo que escreveu Apocalipse e o mesmo que escreveu o Evangelho 2 João. Ou seja, a quarta testemunha do único Evangelho do reino. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele se intitulava o discípulo amado. Maurício, por que você disse se intitulava? Porque quem escreveu o texto que diz que ele era amado era ele mesmo. Entendeu? O discípulo a quem Jesus amava. Quem escreveu? Ele. Gente, um cara resolvido. Não sou rejeitado, eu sou amado, eu sei quem eu sou. João escreve com tantos detalhes algumas coisas. Lá na quarta testemunha do Evangelho, no capítulo 13, 14, 15, João vai descrevendo o papo de Jesus ali na última ceia, antes de morrer. E quando chega no capítulo 16, João descreve um discurso de Jesus que diz assim, um novo mandamento eu dou para vocês. E qual foi esse novo mandamento que Jesus deu? A cola está ali. Vai aparecer em 5, 4, 3, 2, 1. Eu tenho a força. Vai lá. Qual é o mandamento? Amem uns aos outros. Um filho de Deus que se dizia amado. Um filho de Deus que tudo que escreve terminava em amor. Se amor engordasse, ler João dava até celulite. Porque João era emergido no amor. João era uma expressão de amor. E esse cara estava entre outros 11 homens. Dos 12 discípulos de Jesus, o primeiro que morreu começa com um Jota. Como é o nome dele? Judas. E o último que morreu? João. A história conta isso. E a história e a própria cronologia dos textos bíblicos mostra que depois de ir para a ilha de Pátios, depois de ver Jesus glorificado, depois de ver os fins dos tempos, João não morre, mas ele volta para Éfeso. E ali ele ainda escreve. Na igreja de Éfeso, ao contrário dos dias de hoje que a pessoa entra, você já entra no Instagram para ver se é ela. Não tinha Instagram, como eu disse, nem Facebook. Então ninguém sabia que era João. Entrou um velhinho de 80, 90 anos, sentou lá. Até que um dia alguém falou, mano, esse é o João, cara. O último discípulo vivo. A última pessoa que viu Jesus, que esteve com ele em carne. Inclusive o único que estava lá no pé da cruz, junto com aquelas mulheres. Ah, vamos dar oportunidade para o irmão. Irmão João, fale alguma coisa acerca de Jesus. João, com aquela lentidão e a paciência de um ancião, se levanta e todos esperam. Ele vai falar uma coisa. Eu vi ele montado num cavalo, eu vi os olhos de fogo. João, depois de alguns minutos, todos esperando, diz, amem uns aos outros. E se sentou. E a história conta que por diversas vezes tentaram pedir para João pregar e a única coisa que João falava é, amem uns aos outros. Será que de alguma maneira João não estava dizendo assim, se você quer representar o seu pai, seja como o seu pai? Se você quer dizer que você faz parte dessa turma, haja de acordo com o chefe da turma. Para a gente entender melhor isso, vamos ler primeiro a João 4, verso 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ou seja, João já deu a origem do amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você pode repetir isso bem forte? Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. E haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivemos por meio dele. Gente, isso aqui não lembra João 3, 16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. É o mesmo autor, é o mesmo cara escrevendo. Verso 10. Nisso consiste o amor. Gente, de novo, nisso consiste o amor sim. Ou seja, ele está dizendo, o amor é isso, o amor é isso. E ele está dizendo agora, não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Querido, propiciação quer dizer, Deus pagou toda a conta. Entendeu? Ou seja, Deus te amou de tal maneira que sem você merecer ele veio e pagou tua conta. É isso que João está explicando. Verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, ou seja, se Deus amou desse jeito, devemos nós também amar uns aos outros. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Simples cabeção. O que você fez para Deus te amar? Nada, só pecou. Eu vou explicar para os que não conseguiram entender. Presta bem atenção. Quantos pais aí têm filhos? Foca na galera e mostra o povo. Não sou eu não, porque o povo é mais bonito que eu. Vai lá. Quantos pais têm filhos? Levanta a mão. Quantos amaram o seu filho desde que você pegou no colo, lá na maternidade? O que que o seu filho te deu? Qual a primeira oferta que ele te deu? Fralda cheia. Para as mulheres, enjoo, cólico, dor. Mas você amou do mesmo jeito. Sim ou não? Aquela criaturinha. Agora, quando ele chega com dois anos e começa a te enfrentar, você já não ama tanto assim. Você já olha assim e quer brincar de roxinho com ele. Diga, mesmo eu tendo dado fralda cheia para Deus, Deus me amou. Quantos entenderam? É isso que João está explicando. Se Deus te amou sem você merecer ser amado, ame as pessoas que não merecem. É isso que João está dizendo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Duas coisas do texto. Primeiro, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Espera aí, o que é isso? João escrevendo o que Jesus disse. E agora João aqui está escrevendo uma carta baseada no que Jesus disse. João não inventou nada. Ele só estava reescrevendo a história e tudo que ele aprendeu do Senhor. O Espírito Santo lembrava e ele foi escrevendo para ensinar a igreja. Segundo ponto, o amor é aperfeiçoado em nós. Para, acabou sua teologia, pastor. Não, minha teologia não. É Bíblia que eu estou lendo para você. Não tem teologia aqui. Aqui tem Bíblia. E a Bíblia diz que Deus é amor. Como é que Deus pode ser aperfeiçoado em mim? Pastor, você pregou semana passada que Deus é tão bom que não pode ficar melhor. Então, como é que o amor pode ser aperfeiçoado? Querido, não é o amor que vai ser aperfeiçoado. É você que é aperfeiçoado em amor. Vamos mudar a palavra aperfeiçoado para amadurecido. À medida que eu sou amado, eu amadureço. Porque à medida que eu sou amado, eu sou perdoado. E à medida que eu sou perdoado, eu reconheço que eu entristeci as pessoas, eu entristeci Deus. E como eu não quero mais entristecer nem Deus, nem as pessoas, eu amadureço. O amor me faz mais maduro. Diga para o seu vizinho, não é o grito, não é a pancada. Se bem que alguns precisam da expressão da pancada para sentir amor. Porque a Bíblia diz que Deus espanca os filhos que amam. Porque tem uns filhos que precisam de uma expressão mais violenta de amor. Mas isso fica para outro dia. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Como que ele está falando nós? Ele já presumiu que aquela turma conhecia. Os caras nem conheciam ele que estava vendo. Como é que conhecia Deus que não via? Mas ele já estava pela fé dizendo, vocês vão conhecer o amor. À medida que vocês andarem comigo, vocês vão ver o amor e não sou eu. É ele em mim. Deus é amor. De novo, diga Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. De novo. Nisto é em nós, aperfeiçoado, diga amadurecido. Ou seja, você se torna maduro à medida que o amor se relaciona com você e você se relaciona com o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Por quê? Porque no dia do juízo quem vai me julgar é o amor. E como eu andei com o amor, eu não tenho nada que temer. Quantos estão entendendo isso aqui? Ah, pastor, mas eu não vou passar pelo juízo. Amados, eu já dei essa aula dos dois tronos. Acho que estamos precisando voltar sobre as duas aulas. Do grande trono branco. Quando se lembra dos dois tronos? Todos nós vamos passar por um julgamento. Isso fica para outro dia. Mantenhamos confiança. Mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Uau! Lembra que eu disse? As pessoas veem você, mas já não veem mais você. Veem o pai em você. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Sabe o que quer dizer? Quando a pessoa não está acostumada a ser amada, toda vez que ela vai ser corrigida, ela tem medo. Porque ela não entende o que é amor. Então, por favor, você que vai se tornar um pai, uma mãe, na família MCI, ou em qualquer ministério, você que está me assistindo, ou você que nos visita, lembre-se, quando você começar a tratar e corrigir alguém, você vai ver diversos tipos de reação. Principalmente de medo, porque eles não estão acostumados com o amor. Quem aqui já falou com o amor, por amor, para alguém, e a pessoa espanou, xingou, gritou, foi embora, falou mal de você? Sabe por quê? A pessoa não está acostumada com o amor. Então, ela reage contra o amor, porque ela não sabe o que é amor. Porque ela nunca foi amada. Quantos estão me entendendo até aqui? Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Eu vou repetir. Se alguém disser, eu amo a Deus e disser, eu odeio meu irmão, você é mentiroso. Pois aquele que ama a seu irmão, aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, que não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Pai querido, nos próximos 20 minutos, eu peço que o teu Espírito Santo nos ajude a te representar bem na terra. Nos ajude a sermos tão transformados pelo amor, a ponto de, ao nos verem, ouvirem e sentirem nossa presença, não sejamos nós, mas sejamos teus representantes. Seja o Senhor em nós e através de nós, se manifestando esse mundo perdido, em nome de Jesus. Posso ouvir, amém? Amém. Essa mensagem se chama, o nome do Pai é amor, parte 1. Isso quer dizer, vai ter parte 2. Nós acabamos de ler, então, 27 vezes, amar ou amor. O que nós precisamos entender hoje? Se nós não tivermos a compreensão correta do que é amor, nós vamos ter problema de relacionamento com Deus. Porque se Deus é amor, e Deus é, quantos concordam que Deus é amor? Está escrito na Bíblia, não sou eu. Eu não consigo me relacionar com o que eu não sei o que é. O grande problema nosso é o nosso entendimento de amor. É sobre isso que eu quero falar. Um dos meus grandes objetivos nessa noite é ajudar você a entender Deus pelo prisma do que é o amor. Então, todas as vezes que nós estivermos falando de amor, nós estamos falando de Deus. Quantos entenderam? Então, nós vamos falar de amor, que é Deus. Primeiro ponto, o amor é uma escolha. Digo, o amor é uma escolha. Ou seja, amar é uma decisão. Você decide amar ou não amar. Amor não é sentimento. Como assim, Maurício? Sabe por que nós não entendemos direito o amor? Porque muito do que nós aprendemos, e a maioria de nós aprendeu amor, sabe com o quê? Os mais antigos, com aquelas séries, Sabrina, Escularina, novela, Hollywood. Nós aprendemos um amor que não é o amor. É um negócio diferente de amor. E por isso nós não entendemos Deus. Porque nós achamos que amor é uma coisa, e quando falam que Deus é amor, dá confusão. Por quê? O amor dura para sempre. Isso quer dizer que Deus é eterno. Amém? O problema é que a nossa mentalidade de amor não é essa. Quantos aqui já ouviram falar em ter amor à primeira vista? Olhei, pá, gamei. Gente, em inglês é pior ainda. Porque amor à primeira vista, em inglês, é meio fall in love. Sabe o que quer dizer? Você está andando aqui, pá, caí no amor. Baixou em mim o amor. Fall in love. E de repente, no outro dia você acorda, já não está mais sentindo nada. Alguém já se sentiu? Estou falando com alguém, câmbio. É assim ou não é? Nossa definição, eu já não sinto mais nada por ela, pastor. E onde está escrito na Bíblia? Sintais. No outro dia, a pessoa acorda e não sente nada. Sabe qual é o problema? É que se amor é uma decisão, é uma escolha, é porque amor também é um mandamento. Diga, amor é um mandamento. Esse é o grande problema, porque Deus manda amar. E aí o cara fala, como? Como é que Deus manda amar? Você acabou de dizer que é uma decisão. Sim, você e eu podemos obedecer ou não. Mas o amor é uma ordem. Aqui não tem assim, não ame. Ame. Você pode amar e você pode não amar. Que é isso, Deus? O Senhor não é justo. Não é possível. Como é que eu posso fazer algo que eu não tenho o mínimo controle sobre Ele? Querido, você não tem controle, porque você está achando que isso é sentimento. E amor não é sentimento. Amor é uma pessoa. Amor é ação. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Que bom, querido, você está vivo. Quantos aqui já foram enganados pelo sentimento? Eu vou dar um exemplo clássico, que é simples de você entender. Quantos aqui já acharam que estava morrendo do coração? Eram gases. Aí eu vou morrer. Opa. Saiu. Diga, é igual o sentimento. E tudo passa, tudo passa. Agora, já foi. Mas isso não é amor, é sentimento. Né? Eu achei a melhor resposta sobre essa indagação nossa de como é que o Senhor pode mandar eu fazer isso em uma conversa entre o fariseu e Jesus. Então, eu te convido a sentar na cadeira do fariseu e ouvir a resposta de Jesus. Mateus 22. Mateus 22.36 diz, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Fariseu perguntando. Jesus responde no verso 37. Jesus responde no verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, que na verdade são três, porque o segundo é dois em um. Maurício, peraí, não entendi. Primeiro, você ama a Deus. Segundo, você se ama. Depois, você ama o próximo. E na verdade, o segundo, que eu estou dizendo que é segundo, está entre o primeiro e o segundo. Você só vai amar o próximo porque Deus te amou. Mas você só vai conseguir de verdade agir amando o próximo se você aceitar o amor de Deus e se amar. Nós temos uma dificuldade dificulitosa, como diz o baiano, de chegar diante do espelho e falar, eu sou lindo. Quem aqui confessa isso? Que tem esse tipo de dificuldade? Cara, minha mãe me acha lindo. Minha mulher me acha lindo e Deus me acha lindo. Fechou. Minha sogra também. Entendeu? Eu tenho três testemunhas no céu. Pai, Filho e Espírito Santo. E três na terra. Já me basta. Se você não acha, é problema seu, porque você não é divino. Está meio endemoniado. Eu me amo. Deus me ama. Não posso mais viver sem mim. Querido, eu sem mim não sou eu. Quantos estão entendendo a filosofia profética, apostólica? Se eu não me amar, como é que eu vou te amar, filho? Amado irmã, se você não se amar, como é que seu marido vai se amar? Você está usando a camisa da eleição paraçada, marina. Seu marido vai ver uma melancia verde por fora, vermelho. Não, não era para falar isso. Para. Se ame, querida. Vai fazer o curso de automaquiagem? Quando começa o curso, Gilson, ele vai me matar no fim do culto. Entra no Instagram da apóstola, ela vai para a data do próximo curso. Gente, minha mulher, depois que fez o curso, é outra mulher. Gasta menos dinheiro, porque custava caro fazer maquiagem. Ah, mas ela compra, mas ela já faz, gente. Ela chega na festa, arrasa. Marido, invista. Gente, aquele momento que as mulheres falam amém, rápido. Marido, invista na sua mulher. Pague para ela fazer curso. Gente, porque mulher que se embeleza, ela se ama. Ah, marido, não, vai se embelezar para o Zoto. Que Zoto, cara. Seu nome não é Zoto. Por acaso seu nome é Zoto? João Zoto. Antônio Zoto. Não, é você, cara. Ah, mas vão achar ela bonita. É sua. E olha, se você pagar o curso, você tem mais garantia, porque foi você que investiu. Você vai ver os caras, fala, é minha. Estou bem no pedaço. Quantas irmãs dizem aleluia? Gostaram, né? Gente, culto de domingo tem que ser animado. Olha para o seu vizinho e diga assim, invista em você mesmo. Vá para a academia, faça automaquiagem, faça alguma coisa. Mas se ame. Jesus estava dizendo o seguinte, esses dois mandamentos, eles são o resumo de toda a lei. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? Que o resumo de toda a Bíblia estava aqui. Mas como assim o resumo de toda a Bíblia? Porque a Bíblia conhecida era o quê? Gênesis, Eus, Levítico, nome do Deuteronômio, diga a lei, e os profetas e os livros históricos e poéticos. Beleza, Jesus estava dizendo, toda a Bíblia conhecida se resume nisso. Você amar a Deus e você amar o seu próximo. Amem a Deus, amem a seu próximo. Jesus chama isso de mandamentos. O que o Senhor está mandando eu amar mesmo? Jesus manda eu amar meu próximo. Jesus manda eu amar meus inimigos. Jesus manda eu amar os que me perseguem. Jesus manda eu amar os que falam mal de mim. Agora, por uma revelação profética, Deus já está me mostrando algumas conversas pós-culto. Porque Deus mostra o que vocês falam depois do culto. E alguns vão falar assim, tudo bem, Deus pode até mandar eu amar ele, amar os outros. Mas Deus não pode ter controle sobre com quem eu vou casar, não? Então, abre sua Bíblia em Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas. Lê lá. Só me lembro. Maridos. Não é uma sugestão. Tipo, hashtag fica a dica. É um mandamento. Você tem que amar a sua esposa. Isso é uma ordem. Lembra que amor é uma escolha? Você decide obedecer ou não. Minha pergunta para você é a seguinte. Quantos aqui conhecem alguém que acordou e não sentia mais que estava amando a outra pessoa? Levante a mão. Não precisa dizer que é você. Primeira coisa. Falta de definição do que é amor. Porque amor não é sentimento. Maurício, quando você recebeu essa revelação? Há 23 anos e dois meses atrás. Como assim? Como você lembra disso, Maurício? Eu lembro. Porque eu era noivo de uma mulher. Eu ia casar com essa mulher. E eu tinha, assim, uma bipolaridade. Qual era a bipolaridade? Eu tinha todas as confirmações na terra que era para eu casar com ela. Que confirmações? Nós estávamos construindo casa. Com o nosso dinheiro. Não era dinheiro de papai e mamãe. Ela tinha o trabalho dela, eu tinha o meu. Autônomos. Ganhávamos bem. Tínhamos feito viagens missionárias. Gostávamos dos mesmos estilos de música. Aqui na terra tudo fechava a conta. Só tinha uma parada que não funcionava. Não tinha respeito. E o que fazer? Depois de tantas idas e vindas, termina, briga, discute. Eu fui ler a Bíblia. E Deus falou, eu vou te mostrar na Bíblia. E Deus falou, leia a primeira Coríntios 13. Eu fui ler. E eu falei, bom, Deus vai mandar eu casar com ela. E eu comecei a ler. O amor, o amor, o amor. E eu cheguei a uma conclusão logo na primeira leitura. Que amor não era sentimento. Que nenhum dos pontos ali diz para sentir nada. Era tudo ação. Era tudo atitude. Os verbos eram verbos de ação, não de sentimento. Eu li mais uma, duas, até que a ficha caiu. Eu fui até a casa da minha noiva e falei, querida, eu tenho uma palavra para te dar aqui. Peguei a Bíblia. Na hora que ela viu, a primeira Coríntios 13, pulou mais para perto, ficou feliz. O olhinho ficou cheio. Agora nós, casa. E eu comecei a ler. O amor isso, o amor aquilo. Falei, cara, eu não tenho nada disso por você. A Bíblia diz que o amor não se exaspera. Eu disse, eu sou grosso com você. O amor isso, eu sou isso. Ou seja, eu sou extremamente o contrário de tudo que diz. Então, não vai dar certo, porque eu não te amo. Você me perdoa? Acabou o noivado. Se ela perdoa, não. O problema dela. Mas a minha parte eu fiz e eu aprendi uma coisa. Amor não é sentimento. Amor é uma pessoa e uma decisão que eu tomo. Maurício, então você decidiu não amar aquela mulher? A questão ali não era só uma decisão de não amar. Deus estava me fazendo entender que o amor era muito mais profundo do que esses altos e baixos. Porque o amor dura para sempre. Se com saúde, tudo bem, com dinheiro, a gente quebrava o pau, você imagina na primeira crise. Quebrava a floresta. Porque isso já não tinha respeito, não tinha amor. O grande problema nosso é que nós estamos acostumados a sentir para tomar decisão. Se eu sentir assim, eu vou decidir aquilo. Se eu sentir assado, eu vou decidir aquilo e o outro. Então, deixa eu só te explicar uma coisa. Quem decide na minha vida e na sua, chama-se alma. Diga alma. Eu sou um espírito. Diga eu sou um espírito. Tenho uma alma e habito num corpo. Eu sou um espírito. Tenho uma alma. E habito num corpo. A sua alma tem vontade. Sua alma tem desejos. Sua alma tem emoção. A sua alma tem a sua mente. A central das decisões. E para tomar decisão, a sua alma acessa todos os bancos de dados que você tem. informações, histórias, eventos, está tudo registrado na tua alma. E aí você toma decisão. O grande problema é quando eu tomo decisão baseado nas emoções. Diga sentimentos. E aí sabe o que acontece? Eu começo a ter catástrofe. Quem aqui já foi enganado por sentimento? Não vou falar a mesma coisa, senão ficaria sem graça. Mas vou te mostrar uma coisa. Que você faz um monte de coisa sem sentir nada. Ou até mesmo sem sentir vontade. Por exemplo, quem paga a conta aqui? Ou deveria pagar. Agora, quem acorda segunda-feira e fala estou com a vontade de pagar dez boletos hoje? Eu vou falar, pago o meu. Eu não conheço ninguém que acorda. Eu estou doido para pagar a conta hoje. Cara, você não sente vontade de pagar a conta, mas você paga. Outra coisa. Quem aqui toma banho? Tem uma faixa etária, e alguns aumentam essa faixa etária, que não sente vontade de tomar banho. Não vou pedir para levantar a mão. Seria muito vergonhoso. Mas, cara, alguém tem que dizer, tome banho. Eu não estou... Qual é a frase típica daquela faixa etária? Eu nem suei. Cara, está chegando o cantor principal da banda Catinguelê perto de você. Vem um monte de coisa em cima. Eu nem suei. Meu Deus, se suar, então, vai vir o urubu junto. Quantos estão entendendo que nem sempre os nossos sentimentos são bons? O que eu estou te dando, tem gente que paga cinco mil reais para fazer coaching. E eu vi um cara falar para você o que está na Bíblia. Você não deveria ser guiado pelos seus sentimentos. Os seus sentimentos deveriam ser uma consequência das suas decisões. Você não deveria tomar decisões baseadas no que você sente. Você tem que tomar as decisões baseadas no que você crê e no que você entende. Diga, razão. Em negócios, a coisa mais burra que você pode fazer para o seu coração. Quer duas dicas de negócio? Nós vamos voltar com o crê para dar dicas de negócio. Duas dicas de negócio. O primeiro que fala, perde. Porque o cara vai dar um valor, o outro vai pedir mais baixo. Então, sempre fique mudo quando você for fazer negócio. Seja educado, deixe o outro falar. Segunda coisa, nunca põe o seu coração. Negócio não se faz com coração. Faz com razão. Posso ouvir amém? Então, isso quer dizer, por que você está tomando decisão na vida pelo que você sente, cabeção? Vamos mudar isso aqui? Comece a investir seu tempo, sua energia, seu dinheiro e tudo que você tem na vontade de Deus. E aí você vai ter uma conta bancária de bons sentimentos. Como assim, Maurício? Porque eu garanto para você que se você tomar as decisões sem emoção, mas com a palavra de Deus e com razão e entendimento, todas essas decisões vão te levar a ter fortes emoções boas e uma conta bancária gorda, positiva. Agora, se você continuar tomando decisão com o coração que é enganoso, com a emoção, você vai de mal a pior. Quantos estão me ouvindo? Eu quero terminar com o testemunho de um jovem. Eu tenho seguido um pastor, dentre vários que eu sigo e gosto de ver o que eles falam, esse pastor tem quatro filhos, três homens e uma menina. Dos quatro, três são extrovertidos e um é introvertido. Esse introvertido é o que mais guarda dinheiro. Guarda dinheiro a ponto de, quando o pai precisa de dinheiro, ele até emprestar dinheiro para o pai. E para você entender o naipe do pai, esse pai já ganhou três aviões. O último, 35 milhões de dólares. Então, para você entender o quanto de dinheiro esse menino guarda desde pequeno. Quantos estão entendendo? E o pai já deu os três aviões. Ganhou e deu, ganhou e deu e continuou e nada falta. Muitos dos princípios que eu tenho aplicado na minha vida, eu tenho ouvido e visto funcionar desse homem. Por exemplo, o meu princípio de dar dízimo logo que eu recebo um dinheiro. Eu aprendi com esse pastor. Entrou um dinheiro na minha conta. Outro dia fizeram uma transferência de uma primícia. Um casal que a gente ajuda e dá cobertura. Três minutos depois, o pastor Wagner e Patrícia já recebem uma TED com o dízimo. Porque eu aprendi que Deus é o primeiro em tudo na minha vida. Quantos estão entendendo isso? Então, esse homem que viu o filho a vida inteira assim, o menino ganhava dez balas. Chupava o mês inteiro, uma, duas, cada três dias. Os irmãos, na segunda hora não tinham bala, ele ainda tinha bala. E diz o pastor que às vezes ele negociava e ainda vendia duas balas. Um dia ele chama os pais e fala, vamos comigo numa loja que eu quero comprar um presente para uma moça que eu estou interessado. Os pais foram. De repente, ele entra na Tiffany. Para você entender o que é isso, é tipo a gá externa, dali para cima. O pai começou a olhar quantos zeros tinha. Ele falou, meu Deus, nunca vi tantos zeros. E o pai ficou meio assustado, falou, acho que ele vai comprar um pingente, um negócio. De repente, ele me vem com um anel. Eu não vou falar o quanto tinha para frente. Para trás era três zeros, o pai já ficou assim, assustado. E ele falou, o que vocês acham? A mãe olhou, que lindo. O pai falou, é caro para caramba. E ele virou e falou, não importa o preço. O pai virou e falou, ele está amando. Está casado hoje. Essa moça é muito feliz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele não economizou nada. Ele deu tudo que ele tinha. Para você e eu não perecermos. Mas temos vida eterna. E não é só no céu. É temos vida em abundância aqui na terra. E a única maneira de nós começarmos a entender isso. É recebendo o amor. E entregando o nosso coração para o Senhor. Porque ele mesmo diz, filha minha, filho meu. Dá-me o teu coração. Provérbios 23,26. O nome favorito de Deus é pai. E o segundo nome favorito de Deus é amor. Por isso eu te aconselho, todas as vezes que você lê a Bíblia, quando você puder, ou tiver meio para baixo, pegue todas as vezes que está escrito Deus e mude para amor. Vamos fazer um teste? No princípio criou o amor os céus e a terra. E a terra era sem fome e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas disse o amor, haja luz. Toda vez que começar caos, confusão e trevas na sua vida, lembre-se que o amor um dia disse, haja luz. E ele enviou Jesus para ser a luz que ilumina todo homem. Feche os teus olhos. E pergunte para Deus. Será que eu te conheço desse jeito, amor? Porque o meu conceito e o teu conceito de amor precisam mudar nessa noite. Então diga, Deus, eu quero te conhecer como o verdadeiro amor da minha vida. Diga, Espírito Santo, me ajude. A entregar o meu coração para o amor. Sem reservas. Espírito Santo, me ajude a ser dominado pelo amor. Cheio de amor. Amém. Amém.